Você sabe a diferença de bioindicador, biorremediação e bioacumulação? A gente vai falar aqui desses três topos importantíssimos que caem demais numa questão simples, que aí a gente aproveita e faz a revisão e a gente não vai dar mole de errar uma próxima questão que tenha qualquer um desses conteúdos. Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto galera, biorremediação ficou mais fácil o conceito porque a questão me diz, a questão te ensina. A biorremediação designa tratamentos que usam organismos para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente ou degradá-las em substâncias não tóxicas ou de menor toxicidade. Beleza? Uma planta aquática, o água-pé, tem sido utilizada para a biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos. Sabes que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal. Dentro do corpo do vegetal, esses contaminantes serão... Então galera, como eu falei, biorremediação é utilizar um ser vivo para resolver um pepino, tratar. A gente tem como um exemplo muito clássico relacionado a bactérias transgênicas que decompõem petróleo. Então no caso de vazamento de petróleo, a gente consegue utilizar bactérias para de fato estar diminuindo em compostos menores. E a gente sabe de todos os problemas que o petróleo acaba nos causando, diminuindo a taxa de fotossíntese. Ele agride demasiadamente as aves, principalmente, que são marinhas. A gente tem aquelas fotos bem tristes das aves todas lambuzadas de petróleo. Lembra que ele atua no óleo que a própria ave produz para ali, está aumentando a permeabilidade das penas. Uma tristeza só. Beleza? E, cara, é de extrema importância que você consiga realmente fazer uma ação mitigadora, diminuir de fato todos os malefícios daquele poluente. Beleza? Bom, o termo bioindicador também é muito comum no Enem. Então a gente tem que estar ligado. Bioindicador o nome já nos diz, né? Ele indica que tem lambança. Então, biorremediação, ele resolve a lambança e bioindicador ele nos diz. Só que também é um organismo vivo, né? Por isso que é um bioindicador. No nosso queridíssimo Enem, já caiu muito relacionado a organismos filtradores, tá? A gente tem dois tipos clássicos, né? De bioindicador. Aqueles caras, né? Que são filtradores, beleza? Eles retém o poluente. Tá muito, muito falado. São os mexilhões, né? O ostre e tudo mais, que por terem respiração branquial, eles acabam retendo ali o poluente, tá? E existe aquele tipo de bioindicador que a gente sabia, né? Que existia em um determinado local e não tem mais. Ou seja, eu tô falando de organismos mais sensíveis, ok? E aí qualquer variação que tem ali no ambiente, né? Você acaba sentindo falta dele. Então, esses caras, eles acabam funcionando também como um bioindicador. Beleza? E o termo bioacumulação? Por que que eu trouxe também o termo bioacumulação? Bioacumulação, vocês já devem ter visto muito relacionado a esse outro conteúdo aqui, ó. A magnificação trófica. Inclusive, alguns livros trazem bioacumulação e magnificação trófica, ok? Como sinônimos, tá? Sinceramente, acho besteira a gente ficar discutindo se é ou não é sinônimo, tá? Magnificação trófica. Então, por que que é besteira? Porque, cara, o importante é ler na prova e o sinônimo está fazendo diferença. Mas dificilmente, numa questão de prova, vão colocar como coisas tão distintas assim, a ponto de terem duas alternativas, um que é bioacumulação e outro magnificação trófica. Mas a ideia de bioacumulação está relacionada ao que o nome nos diz, ok? Que a gente vai acumular no organismo vivo, tá? Isso quer dizer o quê? Lembra aquele exemplo clássico, né? De regiões, principalmente aí, atrelada a garimpo e tudo mais, que se utiliza muito mercúrio, ok? Pra extração de ouro e tudo mais. Você faz a amálgama, né? Faz aquela... Isso foi tema até agora da UERJ também, uma provinha recente. E aí você tem essa ligação que é feita e depois você vai lá e taca fogo, filho. O mercúrio, como tem um ponto de ebulição menor, você consegue separar, enfim. Todas essas questões que são utilizadas no processo de extração de ouro. E aí o que acontece, cara? Depois o mercúrio acaba, né? Junto com a chuva, meu irmão, voltando ali ou pro solo ou pra um curso d'água, o que for. E ele pode, sim, acumular numa planta e por aí vai, né? Então, a palavra-chave aqui pra essa questãozinha, pra mim é essa aqui, ó. Não é nenhuma palavra, né? Aqui, ó. Serão captados, né? Captado é a palavra, ok? Então o que acontece? Essas plantas, elas têm a capacidade de captar e acumular, ok? Isso é ideia de bioacumulação. Ao longo do tempo, aquele organismo, ele vai acumulando um poluente. E aí, quando a gente fala de magnificação trófica, que aí é a passagem desse poluente, tá? Por nível trófico. Então lembrem, né? As algas servirão de alimento para peixinhos, que servirão de alimento pra peixes maiores. E você que vai, pô, pescar esse peixinho, vai acabar o quê? Né? Adquirindo aqui uma quantidade muito maior, né? Desse poluente. E pode sofrer as consequências, né? Uma intoxicação, o que for. Beleza? Então a ideia, galera, de bioacumulação é de fato o quê? A capacidade do organismo em acumular um determinado poluente. Beleza? Então nessa questãozinha, galera, como ele tá falando de biorremediação, ok? Atrelando aqui a captação do poluente, tá? A resposta era dentro do óbvio. Beleza? Então antes de responder, galera, eu peço aqui pra vocês se inscreverem aí no canal, cara. É importantíssimo que vocês deem essa força aqui. Essa playlist já tá chegando a mais de 200 questões, cara. Lembrando, agora no Quibio tem extensivo de biologia. Vai lá no Instagram, manda lá a mensagem e tudo mais. Tem os links pra vocês conhecerem o meu trabalho. Trabalho voltado somente à resolução de questões. Eu quero que vocês arrebentem a prova de biologia. Tá tudo organizado por assunto, lista de questões. Cara, espetáculo. Beleza? E aí, galera? Então vamos lá. Dentro do corpo do vegetal, esses contaminantes serão digeridos por enzimas. Cara, tem até algumas situações de biorremedização com a ideia de digestão. Beleza? Mas não é o caso. Ele tá falando somente de captar o poluente. Beleza? E aí ele fala aqui na B. Acumulados nos tecidos. De fato, ficam acumulados. Beleza? Lembrando, muitas questões acabam atrelando aos poluentes que são lipossolúveis. Então fica mais fácil de você entender essa ideia de acúmulo nos tecidos. Aqui ele falou, eliminados pelos estômatos. Cara, estômato tá muito atrelado ao quê? Principalmente à transpiração, que é liberar água. Então tem uma relação muito grande em você achar que o poluente vai sair pelo estômato. Metabolizado por glândulas. Metabolizado no sentido de entrar ali num mecanismo, num processo, numa reação feita por glândulas. Também não tem muito sentido. Ok? E utilizado como fonte energética. E não é bem o caso. Se ele fosse ainda alguma relação que ele pudesse atrelar a um composto orgânico e tudo. Mas não, ele fez aqui a menção a substâncias tóxicas. Então não tem um porquê você achar que esses compostos eles irão servir para produzir energia. Beleza? Tranquilo? Então galera, ficou aí a dica. Não confundam. Biorremediação é utilizado para tratar uma lambança que a gente fez. Bioindicador para nos avisar que a gente tá lambuzando tudo. E no caso da bioacumulação, que é essa ideia da capacidade de captar e manter ali, no caso acumulado, um determinado poluente num organismo. Show de bola. Valeu, um beijo, até a próxima.